Uma égua foi atingida por uma bala perdida durante um intenso confronto em São Gonçalo. A cena foi gravada por um morador da região, veja na reportagem do Jackson Silva, Rodo. Cavalo aí, tomou um tiro aí, bala perdida. Nem mesmo um animal escapou da violência no complexo do Salgueira, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A égua foi atingida durante uma operação da polícia militar na última sexta-feira, para reprimir o tráfico de drogas na região. Em meio ao confronto, os moradores conseguiram escapar dos tiros, mas o animal ficou no meio do fogo cruzado. A cena registrada causou comoção nas redes sociais. Os moradores pedem ajuda para cuidar do ferimento da égua, já que os proprietários não têm condições financeiras. A cena registrada causou comoção nas redes sociais.